Tchau 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 Com me a guarda, que vem se enxergar Dovão e vai saber, que há sempre esta jornada Vigina esta balança, mas já espeçada Pura ver tudo igual eu, fina que mora Trecientes ocches de espalha, trecientes gora Souto de fiamma, strignude, que mal e tem mal É dinda nativo, ciglio, amor Souto de fiamma, strignude, que mal e tem mal Superfantastico e o chino, amor